Ooooooooh 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 Na temporada passada, o campeão foi o Grêmio do Horizontino, né, do Troféu do Interior. Ponte Preta, Poconvice, título. Rafael Veiga. Bela jogada, só a evolução do Rame, que foi na divisão. A jogada foi bem limpa pelo Rodrigo Senha ali, foi tocado aí, trocou um ataque, ponte. Feita a bola longa, vigia do Luka, o João Pedro, Luka vai pra área, João Pedro, coloca essa bola mais à frente, Rodrigo Senha. Foi, Vigoto. Essa partida é bem especial pro Alex Reinaldo, lateral direito, vai você. Vamos ver a chegada aqui do Alisson, olha, ela acaba ficando na grama ali, tentativa do Igor Henrique, toca na frente. Chegou a marcação ali do Rodrigo Senha, ganhou na frente. Tá sim prestigiado. Boa noite a você, boa noite a todos. Bora curtir as emoções investiduais. Prazer Belém, toca no Brasil, o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol do Brasil. A luta com o Belém, sim, já é um futebol. Prazer Belém, toca no Brasil, o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol do Brasil, o melhor futebol do Brasil. E prazer Belém, toca na frente. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. Aí Rodrigo San Vem o zagueiro Tata Belmonte Muito claro O primeiro foi para o Richard Que observou muito bem essa jogada Que eu não tinha conseguido observar O Alex Silva de fato puxa E a finalidade foi muito bem marcada O Alex Silva de fato puxa O Alex Silva de fato puxa do lançamento, mas o Leandro acabou pedindo a bola de chegar. Bem na frente o João Carlos. A tritura. 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 A tritura.